A Monticião acaba de adquirir um animal fantástico, cobiçado por muitos, mas adquirido pelo Monticião. Que chegou chegando, como o doutor Leandro diz, contratou o Guerra Guerra, Gera Guerra, ano que vem vai correr. Na Easy Jack Diego, todo mundo já sabe. Mas tem uma novidade, tá aqui, a gente vai trazer uma égua da geração 2017. Ela é filha de um cavalo magnífico que brilhou em 2018, se tornou campeão do Portal Vaquejada. Eu falo de Doutor, Rick Doutor e mãe do Nico Mares. A égua que foi adquirida pela Monticião e vai entrar aqui agora, pujada pelo Gera Guerra, é atual campeão do Black to Black, Cash Black com Renan e TT, Dielma Toro. Cadê você, Doutor? Faz a Dielma pra cá, quero pedir uma salva de palmas. Vamos ver no que vem, Gera Guerra nela. Alô, meu povo, levanta, chega pra cá. Olha a Dielma, Doutor aí. Aí a Gera Guerra, o trezeiro, ele vem até lá pra cá, Monticião. Aí vem ele, controlou, ao Gera, olha a Dielma aí, é pra voltar. Valeu, valeu, boi. Valeu, bom. Sábado de palmas, o Monticião comprou essa égua. Essa égua ganhou a primeira etapa do Black to Black, lá no Rufina Bova, com o João Vitor. João Vitor não veio pra Surubim. Surubim, Renan e TT, quem disputou nela, foi a grande campeã do Cash Black. Ela é uma filha do Doutor em 2016.